Olá, estudantes do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de Geografia? Então, nesse início, vamos organizar o espaço onde vamos estudar? Vamos lá? E também organizar os nossos materiais. Você pegue o seu caderno, aquele que você já costuma anotar as atividades, ou mesmo uma folha. Você também deve pegar um lápis de escrever, lápis coloridos, apontador, borracha, aqueles materiais de sempre. Também é importante você ter um apoio na hora da escrita. Pode ser uma mesa, uma caixa ou um livro firme. Tudo bem? Agora, a professora Dircéria vai te dar alguns minutinhos para vocês anotarem a data de hoje, o número da nossa aula e terminarem de organizar o material. E eu já volto. Música 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 Tudo pronto, crianças? Bom, se está tudo pronto, vamos começar? E como sempre, nós iniciamos a nossa aula retomando os conteúdos da nossa aula anterior, porque assim nós aprendemos muito mais. Então, vamos lá? Vamos observar aqui este slide? Olhem lá. Eu perguntei na aula anterior se você conhecia algum lugar como estes daqui. Vocês se lembram? Falamos de todos estes lugares, né? Temos ali uma rua, uma praia, uma casa. Vocês estão observando? Temos também uma academia ao ar livre, uma rua por onde passam muitos carros e uma academia, pelo jeito particular, certo, crianças? Falamos bastante sobre estes lugares e sobre as suas características. Vocês se lembram? E na sequência, a professora trouxe uma questão para vocês. Olhem esta questão. Vamos observar. Por que alguns espaços podem ser frequentados por muitas pessoas e outros não? Vocês se lembram que nós conversamos sobre isso na aula passada? Que alguns espaços podem ser frequentados por todos e outros nós precisamos de uma autorização. Observem este próximo slide. Vamos lá. Olhem aqui. Novamente, as duas academias que já apareceram no slide anterior. A primeira é uma academia ao ar livre que está espalhada pela cidade. Olhem só. Aqui nós temos um espaço público. Eu não preciso de uma autorização para frequentar este espaço e eu posso me exercitar nele. Na segunda imagem, eu tenho uma academia também, mas aqui é um espaço privado. Para frequentar a segunda academia, a professora Dircélia, por exemplo, precisaria se matricular. Então, de uma autorização para frequentar este espaço. Certo, crianças? Olhem só a diferença. Vamos observar mais um slide? Vamos lá. Aqui, outros dois espaços bem diferentes. O primeiro deles, observem, o que é mesmo? Uma? Uma rua, muito bem. Uma rua por onde as pessoas passam, transitam, por vários motivos. Observem, tem muitos pedestres caminhando. Aqui, nós temos mais uma vez um espaço público. Eu não preciso de uma autorização para circular por este espaço. No entanto, na segunda imagem, que espaço é este? O quê? Um quarto, muito bem. Olhem lá. Um quarto de duas crianças, né? Pelo jeito, estão brincando, se divertindo muito neste espaço. E eu posso entrar neste quarto? O que vocês acham? Não. Apenas com uma autorização. Este é um espaço privado. Eu não posso frequentar o quarto dessas crianças sem ser autorizada. Eu nem as conheço. Não é verdade? Depois, nós também fizemos atividades. Nós fomos descobrindo quais espaços eram esses. Vocês me ajudaram. Vamos observar o slide? Vamos observar. Olhem aqui. A professora foi revelando, olhem lá, um espaço para nós descobrirmos que espaço era esse. Olhem só. Vocês se lembram que espaço é esse? Se lembram? Que espaço é? Uma praça. Olhem lá a escrita. Praça. E uma praça? Eu posso frequentar uma praça? Passar por ela? Posso? Sim, é um espaço público. Olhem lá. A professora escreveu ali, em verde. Espaço público. Muito bem, crianças. Vamos a mais um? Vamos lá. Aqui, a professora também foi revelando esse espaço para descobrirmos qual era ele. Olhem só. Que espaço é esse? Vocês se lembram? Ah, se lembram. Isso mesmo. Cinema. Olhem lá a professora destacando. Cinema. E o cinema? Eu posso entrar num cinema no momento que eu quiser? Na hora que eu quiser? Não. Eu também preciso de uma autorização. Certo? E essa autorização vem com a compra de um bilhete, normalmente. Não é verdade? Então, vamos anotar lá. Espaço privado. Certo, crianças? Muito bem. Agora. Então, nós aprendemos, nós conversamos muito sobre isso aqui. O que é um espaço público e o que é um espaço privado na nossa aula anterior. Certo? Muito bem. E eu pedi uma atividade para vocês. Olhem lá a nossa atividade. Escrevam nome ou desenhe exemplos de espaços públicos e espaços privados. Vocês se lembram que a professora Té trouxe alguns exemplos? Será que você também usou estes exemplos? Vamos lembrar quais foram eles? Vamos lá. Primeiro, praça. Depois, rua. E na sequência, praia. Três exemplos de espaços públicos que nós podemos frequentar. Certo? E na sequência, vamos observar. Espaços privados. Alguns exemplos. Um cinema. Um teatro. Ou o quarto de uma pessoa. É um exemplo de espaço privado. Eu preciso de uma autorização para frequentá-lo. Certo? Agora, vamos lembrar também que falamos um pouquinho sobre as praças, que são espaços públicos da cidade. Olhem lá. Aqui, a Praça dos Menonitas. Um praças. Olhem lá. Ok? Aqui, mais um exemplo de espaço público. A Praça Zumbi dos Palmares, na região do Pinheirinho. Praças. E aqui, um parque, como um exemplo de espaço público também. O Parque Tingui, neste caso. Olhem aqui. Parques. Certo, crianças? E depois, eu também fiz algumas questões para vocês responderem. Vocês responderam? Vamos ver quais foram elas. Olhem aqui. A professora Dircélia perguntou para vocês. No lugar onde você vive, há praças e parques? Será que há? Você respondeu o quê? Olhem lá. Sim ou não? Bom, perto da minha casa, eu tenho bosques e praças. Certo, crianças? Na sequência, eu fiz outra pergunta para vocês. Olhem lá a pergunta. Desenhe atividades que as pessoas fazem nesses lugares. As pessoas usam esses espaços públicos para várias atividades, certo? Vamos ver quais foram os exemplos que a professora trouxe? Vamos observar. As pessoas caminham, brincam ou fazem exercícios, por exemplo, ou ainda andam de bicicleta. Esses são exemplos do que eu observo as pessoas fazendo próximos à minha casa. Tudo bem, crianças? Esta atividade está aí? Você conseguiu concluí-la? Bom, se você não conseguiu, depois desta aula você termina. Tudo bem? Então tá. E hoje, na nossa aula, nós vamos conversar um pouco mais sobre os espaços públicos e os espaços privados. É o tema da nossa aula de hoje. Certo, crianças? Então vamos lá. E eu começo perguntando, que espaço é este? Vamos observar comigo? Olhem só. Que espaço é este? É um espaço privado ou é um espaço público? Estão vendo? A professora destacou as palavras privado e público até com cores diferentes. Então vamos fazer a nossa primeira atividade? Vamos lá? É a nossa atividade de número 1. Olhem aqui comigo. Atividade de número 1. Espaço. Hum, nós temos um espaço escondido ali. Vocês estão vendo? Então agora vamos revelar este espaço e descobrir qual é ele? Vamos lá? Então vamos lá. Fiquem atentos. Olhem só. Hum, que espaço será esse, crianças? Vocês têm alguma ideia? Vamos continuar? Olhem lá. Hum, está ficando. Ficando fácil. Ficando fácil. E agora? E agora? Ah, é o quê? Vocês sabem me dizer? É um quarto. Exatamente, é um quarto. E um quarto? É um espaço público ou é um espaço privado? O quê? Será que você acertou? Olhem lá na tela. Privado. Privado. Observem, espaço privado. Eu só posso frequentá-lo com autorização. Observem também que está escrito ao lado da imagem, quar. Está faltando uma sílaba para completarmos esta palavra. Qual é esta sílaba? Então agora é a sua vez. É a hora de você realizar a atividade. A professora vai dar alguns minutinhos para você. Anotar atividade 1. Anotar espaço privado. E completar a palavra quarto. Observem, está faltando a última sílaba. Vamos lá, crianças? Então alguns minutinhos para vocês. Vamos lá, crianças? Vamos lá. 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 Vou revelando a imagem. Vamos lá. 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 Vamos lá.